A gente provoca o movimento mais importante da regência, o movimento mais importante do gesto é o levário, o levário do gesto que vem antes. O movimento mais importante da regência, o principal movimento da regência é o gesto preparatório, porque é esse gesto preparatório que vai estar carregado com todas as informações necessárias para você ter aquela resposta naquele primeiro tempo. É esse seu primeiro gesto que vai dizer qual é a dinâmica, é esse seu primeiro gesto que vai dizer qual é o andamento, é esse seu primeiro gesto que vai dizer qual é o caráter, é esse seu primeiro gesto que vai te falar sobre tudo. Então, esse é o gesto do movimento. Então, como a gente faz esse primeiro gesto? Se a música começa no tempo 1, você posiciona a sua mão no tempo 3, deixa ela cair para o 4, 4, e afirma o 1. Então, é 4, 1. E...